mas os problemas virão ah, mas eu consagrei a minha vida eu entreguei meus filhos pra Jesus e agora meus filhos estão na droga como é que pode ter acontecido isso comigo? aquele que está em Cristo mesmo quando passa por essas provações esse permanece firme vocês notaram as três coisas que aconteceu com a casa? qual foi a primeira coisa? imagine que a minha Bíblia agora seja a casa primeira coisa que aconteceu caiu a chuva, da onde? de cima segunda coisa vieram as? por baixo a enchente vem por baixo terceira coisa do lado percebeu? o encardido estuda a gente de cima, de lado e de baixo ele vai tentar entrar pela brecha que eu deixo nós seremos atingidos de todos os lados e por isso nós temos que estar preparados daí a necessidade da seriedade nas coisas de Deus daí a necessidade de subir a montanha porque nós sabemos muito bem como é que você fica com o músculo forte? fazendo ginástica? não tem outro jeito? é lutando é trabalhando o homem da roça ele trabalha na roça ele pega uma brasa na mão porque não queima porque tem calo a pele dele resiste vê se alguém lá na roça precisa passar sandal 18 pra ir capinar cana